bem vindos à vivência do centro aqui no canal senda quando nós nos colocamos em um centro de observação da nossa vida observamos como as coisas têm sido conduzidas na nossa vida quando olhamos como as coisas acontecem ao nosso redor no mundo nós temos duas possibilidades de sensações ou a sensação de que as coisas estão indo bem que o rumo que está a tudo está indo é um rumo positivo que as coisas estão realmente funcionando ou podemos ter uma sensação de que as coisas estão indo no caminho meio tortuoso as coisas não estão indo muito bem temos essas duas possibilidades e se formos realmente sinceros por mais otimistas que possamos ser a gente compreende que a humanidade de forma coletiva tem criado muito sofrimento no mundo muitas desigualdades sociais nós nos maltratamos maltratamos o meio ambiente então esse é um fato uma coisa positiva que podemos tirar disso é justamente a gente perceber que algo não está indo muito bem quando percebemos que algo não está indo muito bem nós podemos dar um passo em outra direção para criar condições positivas ok mas como nós podemos encontrar o passo certo qual o caminho certo não existe uma resposta absoluta para essa pergunta mas nós podemos ter muitas indicações que podem nos alinhar nesse caminho um dos ensinamentos primordiais o que eu acho mais importante talvez é o ensinamento número um de buda que são as quatro novas verdades nesse ensinamento parte dessa concepção de que as coisas não estão indo muito bem é essa percepção olhamos as coisas percebemos algo não vai bem essa primeira nova verdade chamada de dukkha impale significa sofrimento ou insatisfatoriedade é a gente perceber que estamos caminhando estamos tropeçando o nosso próprio pé ou a gente está caminhando meio desorientado sem saber para onde está indo sempre criando alguma coisa negativa ao longo desse caminho então a partir dessa percepção da primeira nova verdade nós vamos para a segunda nova verdade que é tentar descobrir a causa a causa de estamos seguindo um caminho tortuoso é que simplesmente a gente não sabe onde está pisando a gente não sabe quem nós somos não sabemos onde nós estamos nós desconhecemos ficamos presos no passado nos projetamos com ansiedade direção ao futuro porque não sabemos nos situar propriamente estamos perdidos então sempre que nós estamos uma situação é de ignorância que é nós estamos perdidos sem saber o nosso rumo começam a surgir os nossos impulsos os nossos impulsos de desejos de satisfação e também de aversão sempre desejo e aversão nos conduzindo controlando a nossa vida então veja como nós formamos um elo condicionado a partir disso nós estamos perdidos e aí os nossos impulsos de desejo e aversão começam nos controlar e aí nós nos reconhecemos com base nesses apegos que nós temos nas nossas preferências pessoais nós tomamos isso com o sentido de eu então nós nos colocamos colocamos o nosso centro a partir de onde a nossa vida opera em um local fora daquilo que seria o caminho do meio o que seria algo equilibrado então a terceira nova verdade é a gente retomar o nosso centro verdadeiro nos desapegarmos dos três venenos que são a ignorância a cobiça ea raiva sempre que nós estamos desconectados do nosso centro verdadeiro daquilo que nós somos em essência estamos girando ao redor de um falso centro de um falso eu com certos desejos próprios certas visões opiniões e pontos de vistas muito alto centrados nós geramos esse sofrimento e é no momento que a gente se desapega desse falso centro quando nós nos desapegamos dos três venenos quando nós conseguimos eliminar a ignorância a cobiça e a raiva nós então somos levados a uma situação ou a condição de não sofrimento então esse é o caminho verdadeiro mas como como nós podemos fazer isso porque a ideia parece muito clara mas mesmo sabendo disso a nossa vida não se transforma então existe a quarta nobre verdade que é o caminho para a sensação desse sofrimento o caminho para a gente sair desse rumo perdido então o que será que buda fala sobre esse caminho qual seria realmente a direção desse caminho e novamente resposta não é como uma palavra chave como uma fórmula mágica naturalmente nós devemos praticar então a indicação de três pontos que é nós treinarmos o nosso corpo para ter uma conduta ética no dia a dia nos relacionarmos de uma forma positiva com nós mesmos com as outras pessoas com os animais com o meio ambiente a partir da ética da de um coração compassivo segundo centrar a nossa mente treinar a nossa mente para estar focada nós treinamos a meditação treinarmos atenção plena para que com essa qualidade de uma mente focada nós possamos funcionar no dia a dia de uma forma mais positiva e o terceiro que é centrarmos a nossa compreensão e desenvolvermos a sabedoria compreendemos como as coisas operam como as coisas estão interrelacionados a partir da lei de causa e efeito então esse é um caminho muito longo com certeza mas sempre que nós estivermos com a intenção de dar o primeiro passo nós podemos seguir esse caminho onde quer que nós estejamos em qualquer momento a gente pode dar um passo fora do rumo que é incongruente com as nossas metas e irmos na direção do caminho do meio não importa se estejamos muito avançados ou muito no começo o importante é sempre caminhar